Monstruosa, vão subir os tótens e a gente vai conferir Mayra número 5 do ranking 31 anos pra ela contra a número 39 do ranking a Genjao Mar, apenas 24 anos. No Mano a Mano é 1x1, no Mano a Mano é 1x1. A Mayra venceu uma vez, a Genjao Mar venceu outra. E a gente, na torcida pela Mayra, vamos conferir a caminhada de Mayra Guiar até a grande final. Ela que começou encarando a Croata Pavic, a Petrunjela Pavic, venceu logo por eliminação na primeira luta, né? Por desclassificação na primeira luta, 3x12. Depois ela foi encarar a Kazaki Aruna Yangeldina. E aí a gente vê no momento do Ipon da Mayra pra cima da Yangeldina, um belíssimo contra-ataque, Erika. Belíssimo contra-ataque, a menina entrou ali, a Mayra conseguiu reverter bem. A menina entrou, não sabia nem no que estava entrando, já estava saindo. E aí o Ipon sobre a ramada. Mas esse põe contra a japonesa. Maravilhoso. Maravilhoso, Erika. E aí na semifinal ela encarou a Alina Bon. E aí a gente vai ver também a vitória da Mayra por o azar ali. No comecinho da luta, no decorrer da luta, a atleta alemã foi punida mais duas vezes. Então foi relativamente tranquila essa semifinal aí pra Mayra. E a gente vê que a Mayra tá na ponta dos cascos, né? Ela entrou ali na bomba ali com uma velocidade de lutadora de até 48 quilos. Sim. Enquanto isso a gente vai conferir também o caminho da Janjauma. Encarando primeiro a britânica Reed. Ela que conseguiu na reversão a sua pontuação pra cima da Reed. Ela pegou cruzado ali, é um pouco forte dela, essa pegada cruzada. Com a pegada um pouco alta, ela coloca o braço e a perna simultaneamente. Então esse é um dos pontos mais fortes hoje da Chinoza. A gente viu a vitória sobre a Emma Reed. Também vimos sobre a Hyunji Yun. Agora vamos conferindo a vitória dela sobre a Pakut Klokso. O Ipon. Bela projeção pra cima da Pakut Klokso por ali. E aí, na semifinal, um duelo de jovens lutadoras. Ela bateu aí o Tzaveta Levinenko com esse Wazari. Fez uma caminhada dura, inclusive, a Janjauma, né, Erika? Vai. Ela fez, sim, uma caminhada dura. Ela tem todo o mérito de estar aí nessa final. Ela tem esse ataque bem forte aí, que a gente fala que é o Kosotogari, né? Ela calça a perna da atleta. É bem difícil defender. Mas eu tenho certeza que a Mayra tá preparadíssima hoje pra ganhar essa medalha. A árbitra vai ser Ioana Babiuti, da Romênia. E a gente vai receber as atletas. E quem vem primeiro para o tatame é a nossa Amazônia. Representando o Brasil. Diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 1,78m pra ela. Vem para o tatame. Mayra Aguiar! Mayra, bicampeã mundial. Bicampeã mundial. Três bronzes olímpicos. Entra aí em mais uma disputa dos seus títulos. E agora vamos com o coração e vamos mandar energia. Que é mais uma medalha pro Brasil. Tá valendo! Tem Brasil disputando ouro no Mundial de Tashkent de novo. Na primeira oportunidade que tivemos, a Rafa trouxe pra casa. Vamos com você, Mayra. Já vai buscando a pegada. Já vai buscando a pegada alta pra cima da chinesa. Tem um pouco mais de envergadura. A Geryl Jaumar já bota pra baixo, Mayra! Já bota pra baixo! Já garante o azar e com 15 segundos de combate! Garante o primeiro ponto! Bota a primeira mão no ouro, Mayra Aguiar! Com 15 segundos de combate! Pode vir e pão, pode vir e pão, Erika! Pode vir e pão aí, pode vir e pão. Não deram, mas poderia caracterizar um e pão também. Pelo final da projeção, certo? Agora se manter concentrado. Já temos o primeiro ponto! No placar, a Mayra sai na frente! É pra administrar, dá pra levar a Mayra! A Geryl Jaumar tenta manter distância. A Mayra foi tentar ultimata, tenta de novo. Se mantém ativa no combate! O Brasil pode levar o segundo ouro no Mundial de Judô de Tashkent! A experiência de Mayra Aguiar! Diga, Erika! A Mayra tá muito forte aí com esse kumikata dela. Ela tem que manter isso daí, porque a chinesa vai ser obrigada a atacar. E ela tá com a postura dela forte, né? Na melhor postura dela segura. Então, agora é ter cabeça e, na melhor oportunidade, tentar projetar. E já conseguiu descolar também? Um shido pra Geryl Jaumar, mas acabou levando um de volta. Logo em seguida, um shido pra cada lado, mas estamos na frente! Com o azar da Mayra! A Geryl Jaumar já foi buscar a tentativa de entrada por ali. A Mayra tenta por fora, tenta por dentro, projeta o quadril, vai baixando bem. Vai tirando a altura, a envergadura da Geryl Jaumar. Vai de novo pro ataque! A Mayra tenta continuar na projeção, defende muito bem por ali a Geryl Jaumar. Tem o comando de mateia. A Mayra tá muito bem na luta, tá ativa. Ela tá se defendendo, tem vantagem, tá administrando esse resultado. Pode vir ouro para o Brasil! Ela tá bem concentrada, a Mayra, né? Tá brigando bem aí pro Kumi Kata. Não tá deixando a chinesa solta, isso é bem importante. Então, é isso daí, é atenção nos mínimos detalhes. Já tem de novo a pegada na gola, vai baixando. A Mayra muito forte, tirando a vantagem de altura da Geryl Jaumar. A Geryl Jaumar, deixando sempre a base dela bem pra baixo. Vai novamente, tentando os ataques pelo lado de fora. Um minuto e cinquenta pro ouro do Brasil. Vai mantendo a Geryl Jaumar, sem espaço pra atacar. Tenta, a projeção chinesa, defende muito bem a Mayra. E vai ela pra tentar a transição do Neosa. Veio o comando de mateia, não conseguiu queimar muito tempo. A Mayra, um minuto e trinta e nove pra acabar o combate. É, a Mayra, ela pode aproveitar mais aí. Você vê que elas tão brigando bastante pelo Kumi Kata. Quando a Mayra tiver chance, ela tem que aproveitar mais o Neuasa aí, pra afirmar um tempinho até mesmo pra finalizar. Porque agora falta muito pouco. A torcida brasileira está com você, Mayra. Um minuto e dezessete segundos pro ouro. Vai tentando a projeção, a Mayra também tentando a projeção. A Mayra baixa bastante a base da Geryl Jaumar. Vai controlar por ali, vem comando de mateia. Vem dando uma aula no combate. A Mayra guiar. Vem um Shidou pra cada lado. E agora, as duas lutadoras vão ter que ser mais ativas. É, agora a Mayra tem que prestar bastante atenção aí, porque se dou, se dou, um Shidou pode acabar a luta. Ela tá com a vantagem, não precisa se expor nesse momento. Tá trabalhando certinho com o Kumi Kata. É manter isso daí até o final. Faz mais uma vez a projeção de quadril. 45 segundos para o final do combate. A Geryl Jaumar tenta o ataque. Se defende bem a Mayra. Mantém a pegada na gola bem alta. Vai de novo pra projeção. A Mayra defende. Por ali a Geryl Jaumar. 34 segundos para o final do combate. Vamos de olho nas atletas que conquistaram o bronze. A Mayra novamente vindo pra cima. A Geryl Jaumar se arremessa ao chão. Pode caracterizar aí uma punição, mas como falta pouco tempo, talvez a arbitragem só vai deixar seguir. 20 segundos para o ouro. O Brasil está ao lado de Mayra Guiar. 15. Falta muito pouco para o Brasil garantir. O segundo ouro no mundial. O terceiro ouro mundial da carreira de Mayra Guiar. Atenta a projeção. Defende novamente a Geryl Jaumar. Vem comando de Maté. 4 segundos para o final do combate. A Yohana Babiut bota as duas no centro do ringue. No centro do tatame. Mayra tem que se defender por 4 segundos. Ela pede silêncio da técnica chinesa. 2, 1. É ouro para o Brasil! Mayra Guiar é tricampeã mundial de judô! O Brasil celebra! O judô brasileiro está no alto do pódio de novo em Tashkent. Mayra Guiar! Por o azar e no começo do combate. Mayra é ouro para o Brasil! Emocionante estar aqui. Ver mais esse momento importante na carreira da Mayra. Assim, me faltam palavras para dizer até que a Mayra é o exemplo. Tricampeã mundial. A câmera mostrou ali um quilo. Tomara que ele não dê um impacto hoje, né? Ele é técnico do masculino, mas também é o técnico da Mayra. Então, assim, parabéns. Tricampeã mundial, mais uma medalha de ouro para o Brasil. Que orgulho para isso daí! Mayra, você é gigante demais! Mayra, você é gigante! A maior campeã mundial brasileira de todos os tempos! Ouro em Xeliabinsk 2014! Ouro em Budapeste 2017! Ouro em Tashkent 2022! Mayra, você é absurda! O Brasil garante o segundo ouro! Volta aos estágios mais altos do quadro de medalhas! E volta, volta a ter duas campeãs mundiais no judô! Rafaela Silva e Mayra Aguiar, Erika! Que competição para o Brasil! Que competição da Mayra, da Rafaela, de todos os atletas que medalharam e até mesmo dos atletas que não medalharam. A Mayra hoje entra para a história três vezes campeã mundial, fora os outros títulos mundiais que ela já tem. Se a gente for contar então os títulos da Mayra, nas categorias de base, como campeã mundial, ela deve estar chegando a quinta medalha de ouro aí. Então, parabéns, Mayra! Você é um orgulho para o nosso país! Eu, Erika, eu preciso dizer, eu estou extremamente emocionado. Eu tive a oportunidade de narrar o ouro da Rafa, agora o ouro da Mayra. A gente sabe o quanto o brasileiro luta no esporte olímpico, o quanto o brasileiro briga e o nosso judô é um orgulho para o Brasil. A Mayra, a Rafa, você, o Kita, que esteve aqui com a gente, todos os atletas brasileiros que estão nesse mundial. Que orgulho! Narraram o ouro do Brasil novamente em Tashkend, Erika! E o poder de superação que a Mayra tem é uma atleta que vem de muitas lesões, muitas cirurgias. Ano passado, antes da Olimpíada, ela passou por mais uma cirurgia na carreira dela e ela falando que pensava em desistir. E você vê daqui...